MÚSICA Muito bem pessoal, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez aqui em Perúdia, Capulogo da Úmbria. Uma região maravilhosa como vocês estão vendo. E hoje nós estamos aqui em um local magnífico, que não é nenhum monumento, não é uma atração turística, e sim parte da cidade. Eu diria que uma parte histórica, uma ligação muito importante, que lógico, pode ser tratado também turisticamente, mas nem é tão citado assim. E nós nos encantamos ao passar por aqui. Aqui é uma área bastante universitária, estudantil, então tem uma circulação de gente de todo o mundo que vem estudar aqui em Perúdia. E nesse local, pessoal, se trata de um aqueduto. Não é um aqueduto romano, mas foi sim baseado nas obras de engenharia dos romanos, e logicamente foi muito importante durante muitos séculos esse local. Hoje ele não tem mais a função de aqueduto, mas ele foi transformado em uma imensa passagem. Você pode caminhar aqui e admirar a beleza de uma parte mais baixa aqui de Perúdia, e ao longo aqui do aqueduto, a gente pode encontrar algumas casas, jardins. É um local assim incrível e uma grata surpresa para quem visita Perúdia e não está afim só de ver os monumentos, que já são tão belos, mas tem todo um cotidiano aqui, que também resplandece de história e de muito interesse. Aqui dá para a gente ver uma janela que fica bem de frente aqui para o aqueduto. Sensacional, pessoal. A vista aqui é histórica e magnífica. E essa obra hidráulica medieval demorou cinco anos para ser construída. Ela ficou pronta em 1280, no século XIII, vejam só, e funcionou até o século XIX. Hoje aqui é mais uma passarela, um local de apreciação, um local também muito importante, que liga a parte alta com a parte mais baixa, essa parte mais universitária, que é bem movimentada. E a gente vai percorrendo tudo isso em um nível muito legal, pessoal, porque nós estamos aqui acima do nível da rua e vamos caminhando e sentindo todo o clima da cidade. A Elisa fez eu sentar aqui no aqueduto romano, com o risco de queda... Medieval. Medieval, lógico, né? Olha um erro aí, que eu não vou nem cortar, porque tem tudo a ver também. Então, pessoal, tem um risco de queda aqui, estou brincando com vocês, não vai acontecer nada, mas começou muito alto, né? Então facilita a filmagem. A construção desse aqueduto, lógico que tem a ver com os romanos, mas também tem a ver com os etruscos. Então, quando eles construíram essa obra aqui em épocas medievais, eles recuperaram obras de engenharia que já tinham sido feitas no passado. A região da Úmbria é muito rica em fontes naturais de água e Perúdia também. Os palácios tinham, cada um, o seu poço artesanal. Mas aí, uma grave crise hídrica, e aí que acontecem as coisas, eles resolveram recriar os antigos aquedutos romanos e fizeram essa obra extraordinária de engenharia, captando água lá de baixo. Olha, pessoal, eu teria que chamar um engenheiro para me ajudar aqui, eu não vou nem tentar explicar, mas foi algo impressionante que eles fizeram, que foi copiado, né? Foi muito estudado também por outros ducados, repúblicas, e até impérios ao longo da Europa. Olha só, como eu disse, tem muita gente que mora bem ao lado, e praticamente o acesso da casa é pelo aqueduto. Isso, para mim, é sensacional. Tem alguns que irão reclamar, mas onde eu paro o carro, onde eu faço isso, onde eu faço aquilo? Aqui, para morar nesse local, eu preciso de uma licença poética. E muitos que topam morar aqui, que querem morar aqui, são os estudantes. Então, aqui é uma região tomada por estudantes. Eu acho que deve ser uma experiência incrível para todos esses jovens, que com certeza não esquecerão do período passado aqui nesse local. Mas, eu acredito que também tenham famílias que vivem aqui, e eu acho que você se acostuma. É difícil você sair daqui, né? Pô, moro... A minha rua aqui é o próprio aqueduto. Isso é incrível. São estudantes de todo o mundo. Faz jus à fama de Perúdia, de ser uma cidade bastante acolhedora nesse quesito estudantil, e muito importante também, e de muita qualidade. Então, aqui, nesse trecho do aqueduto, a gente pode ver... Estamos aqui no finalzinho de tarde. Olha só que beleza, né? Vocês estão vendo ali uma parte de Perúdia, onde antigamente, na época dos Etruscos, havia um templo dedicado ao Deus Sol. E por isso que a porta ali se chama Porta Sole, ou Porta Sol. E um detalhe é que a água que passava por aqui, ela chegava até a Fontana Maggiore, que fica atualmente na Praça 4 de Novembro, a praça principal aqui do Centro Histórico de Perúdia. E um detalhe que as pessoas sempre comentavam, e isso já na época da sua construção, e permaneceu durante toda a história, é que a fonte, ela sempre foi muito mais comentada positivamente, por conta da sua beleza artística, todos os seus detalhes e tudo mais. E esse aqueduto, que era uma obra hidráulica, ele era como um primo pobre, ninguém falava dele. Mas ele era essencialmente importante, porque sem ele, a água não chegava até lá em cima, e a fonte não podia agraciar a todos os cidadãos. Com as tecnologias que foram avançando, esse aqueduto caiu em desuso em meados dos anos 1800, mas eles imediatamente fizeram essa passagem. Então, tudo isso tem muito tempo também, todo esse caminho, essa ideia de fazer desse local uma rua, praticamente. Interessante, porque preservou toda a construção. Muitos aquedutos romanos foram destruídos ao longo do tempo, porque em épocas medievais, eles se reutilizavam dos materiais pré-existentes para a construção de outros edifícios, outras necessidades. Muito bom que esse local foi preservado, e a gente pode ter contato com ele até hoje. Nada muito diferente do que depois, muitas cidades se aproveitam de espaços, de locais que eram destinados a outras funções para transformar em parques, bibliotecas, passagens. Tem uma muito famosa lá em Nova York, o High Line, que a Elisa conhece. E a Elisa, bom, se a Elisa conhece, deixa ela falar. Aí ela faz uma comparação aqui com esse local. Pois é, eu já fui há alguns anos a Nova York a trabalho, e eu passeei pelo High Line, um dos pontos turísticos da cidade, e que tem bastante turista mesmo, literalmente. O local é bem interessante, porque ali passava uma linha ferroviária, e hoje em dia é um verdadeiro parque suspenso. Eu não sei exatamente agora quantos quilômetros ele tem, mas a gente vai deixar aqui na tela para vocês. E é bem interessante, pessoal, porque é numa área da cidade que ela vai se transformando também, uma área que hoje é bem movimentada à noite, com vários bares, restaurantes, mas também ela tem uma parte que é uma antiga área industrial. Então ficou um verdadeiro corredor verde ali. Comparado com esse aqueduto, ele é mais extenso, o de Nova York é mais extenso, mais largo também, tem bancos, tem um paisagismo também dedicado, e aqui, na verdade, o que eu sinto é mais a história. E também a vida cotidiana, porque vocês estão vendo bem as casas, as pessoas indo e vindo, é um local realmente de passagem, não um local exclusivamente turístico. Eu diria até que de turista aqui só temos nós. O pessoal mora aqui mesmo, está indo e voltando, muitos estudantes, como nós comentamos, e a gente vai vendo a vida acontecendo. Eu gosto muito dessa proposta, de você realmente tocar na história. Isso a gente sente muito aqui na Itália. Bom, duas perguntas aí de bate e pronto. Se lá é o High Line, aqui é o? Aqui é o Medieval Line. Não, não vou falar em inglês. Aqui é a Linha Medieval de Perugia, dessa bela cidade que tanto nos encantou. Em italiano? A Linha Medieval de Perugia. High Line ou aqui? Aqui. Por quê? Justamente por isso, porque aqui você tem a vida cotidiana, aqui você tem realmente essa imersão na vida perudina. Lógico, o pessoal não é uma comparação, só uma brincadeira. Claro. Nada se cria, tudo se transforma. Os perudinos adoram essa frase porque a cidade é feita disso. Vocês viram durante a nossa live que nós fizemos aqui, outros materiais aqui da Umbria. Foi feito algo muito interessante, muito inteligente, durante todo esse tempo que a cidade, desde que a cidade foi criada. porque aqui era um centro de conflitos entre poderes, então havia determinado poder, chegava outro, havia um conflito, mas eles não destruíam a cidade. Eles aproveitavam o que foi feito, deixavam também as suas marcas. Então, em cada pedra aqui da cidade, a gente pode sentir a história de séculos entre facções diferentes. Isso que é muito legal aqui em Perúdia, por isso que tem um museu sensacional aqui, que é um museu arqueológico da Umbria, muito relevante para a gente entender tudo isso. E o que a gente pode aprender, como sociedade contemporânea, é reaproveitar o que já foi feito e retransformá-lo. Isso que faz ou que fez essa cidade tão interessante desde tempos medievais, onde, em uma necessidade, se aproveitava algo, se reconstruía, não desperdiçavam materiais. Nós estávamos até conversando, outro dia mesmo, tantas estruturas de antigas fábricas aqui na Itália, e eles reaproveitam para fazer outra coisa. Nós já vimos bibliotecas, centros culturais. E hoje, se a gente pega uma fábrica, um galpão, desses que são utilizados pelo e-commerce, essa coisa toda, eu não vou falar o nome, porque ninguém vai me pagar, mas vocês sabem que, hoje em dia, são vários galpões, estruturas, hubs, logísticos, onde não se aproveita absolutamente nada, tamanha feiura e desprezo arquitetônico com a cidade. Então, isso tudo, com o tempo, vai ser destruído, vai acabar. E a gente olha uma obra que era um aqueduto, serve como passagem, serve como local de contemplação, de beleza, e tantos outros locais, como a Elisa também citou, e isso que faz a transformação de um local, a recriação. Então, é uma lição que, desde tempos medievais, a gente pode reaproveitar. Muito obrigado a todos que assistiram esse vídeo, esse passeio nesse aqueduto, esse local que realmente nos trouxe muita paz, contemplação, e realmente a gente recomenda que vocês visitem aqui. Recomendo também que vocês vejam outros materiais que nós fizemos aqui na Umbria, e também a nossa live em Perúdia. Muito obrigado a todos, e grazie mille! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho